Vamos lá pra minha base 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 É só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem Não adianta por dizer que tu é menor de idade É só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem É só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem Não adianta por dizer que tu é menor de idade Vamos, vamos, vamos lá pra minha parte Vamos, 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 é só, é só sacanagem Vamos, vamos, vamos lá pra minha parte Vamos, 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 é só, é só, é só, é só, é só, é só, é só sacanagem É só, é só sacanagem, é só, é só sacanagem Quando chega na minha base É só fracanagem Não adianta tu dizer Que tu é menor de tarde É só fracanagem É só fracanagem Quando chega na minha base É só fracanagem Não adianta tu dizer Que tu é menor de tarde É só fracanagem É só fracanagem Tchau, tchau.